Hey gatinho e gatinha, tudo bem com vocês? Galera, hoje estou aqui pra fazer um vídeo super legal, mas não, eu não vou fazer esse vídeo sozinha. Estou aqui com... Oi amiga! Nossa, que surpresa gente, eu nunca vi esse canal. Nunca apareceu aqui. É uma coisa rara ela aparecer nos vídeos, né amiga? Raramente aparece. É que eu quase não vi na sua casa, eu quase não moro aqui, né amiga? É! Nem tá toda semana na minha casa. Só semana passada que ela não fez, só foi amiga. É sempre ela que chama, eu não sei que ela dá regula. Ai garota, ó, dá uma seguradinha, tá? Você é meu penteadinho hoje? Ai amiga, muito chique, né? Amiga, hoje nós vamos fazer um desafio, uma brincadeira, um desafio, entendeu? O que eu vou ganhar com isso? Nada, diversão e entretenimento para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Hoje, molhos, a gente vai fazer o desafio da leitura lamial. Ninguém nunca fez, a gente que criou, né amiga? A gente que ainda é super original, entendeu? A gente criou. Nesse canal a gente só traz originalidade, entendeu? São coisas originais, nesse negócio. A gente que criou, entendeu? Leitura labial, não existe faz anos, mas enfim, a gente vai fazer esse desafio e eu quero ver quem que vai ganhar. Ah, mãe, ela não escuta nada. Tipo, você pode, não precisa ter de fone, ela não vai escutar nada. Ah, acontece, né amiga? Mas então vamos lá pra gente saber quem que vai ganhar esse desafio. Vamos, amiga? Vamos. Vou gravar. Tô gravando. Então, gente, bora lá. Estamos aqui com o fone. Eu tava aqui já contindo o somzinho, mas vamos fazer já quem pôr pra ver quem vai começar. Só que eu acho que a gente ia colocar um total de rounds, né? Cinco, tá bom. Cinco pra cada? Quase cinco. Não, quatro. Quase. Pra ser mais, não gosto de número ímpar. Mas daí empata. Vai ser cinco, vai. Mas aí é até acertar ou tipo, você desiste? Até acertar, até acertar. E aí desiste se não conseguir? É. Tá. Daí não ganha fone. Ai, gente, tô tremendo. Tô tremendo. Então vai, joga quem pôr pra ver que começa o primeiro. Vai. Ó, quem ganhar vai ficar com fone. Joga quem pôr. Eu ganhei. Ai, gente, tô com medo. Vixe, não nem sei. E aí, Jorginho? Tá gravando? Aham. Gente, então tá, eu vou começar. Eu vou falar uma coisa aqui. Tô dizendo nada. Eu vou falar uma coisa aqui. Que é brincadeira. Tá bom, Beatriz, depois que você entender esse vídeo. Outra lenteada também, não. O seu penteado. O show passado. O seu penteado. O seu mistake, que? O seu penteado tá muito feio hoje. O seu Thiago. Que, gente? O seu penteado. O seu penteado. Tá muito feio hoje. Tá muito baixo? Tá muito feio hoje. Tá muito feio hoje? Como assim? Amiga, te reporte o negócio. Gente, gente. Brincadeira, tá, amiga? Sei. Brincadeira. Tá, amiga? Você ganhou um ponto. É, gente. Fui muito, muito, muito. Eu fui muito, muito rápida. Você me conhecei, amiga? Rápida, foi muito rápida. Agora você já vê o que você vai falar? Já. Calma aí. Vou ficar surda. Eu já sou um pouco surda mesmo. Já não escuto nem assim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vai. Acho que já pode, né? Meu Deus. Ah, que difícil. Falei. Tá bom. A cigarra atacou a tia Fá hoje. O quê? A cigarra. A cigarro. Quase, quase. Não pode fazer jeito. A cigarra. Eu só entendo. Eu só entendo a cigarro. A cigarra. A. Jura. A cigarra. Atacou. Apulou. Atacou. Atacou. A tia Fá hoje. A tia Fá hoje. Aê. É porque a minha mãe acabou de contar. O que aconteceu? Aí agora eu já não sei mais o que eu falo que eu faço. Ah, eu já tenho buba. Não, buba. Buba. Apulou? O que é apulou? Ué, você que tá falando. Você pode me atar a palavra. Não, não pode. Outro pisão. Tá. Pra sessão. Gente, agora eu vou falar um trava-língua pra ela, pra ficar mais difícil. Eu vou ter que falar um pouco baixo, porque essa menina tem os ouvidos muito bons. Já começou? Olha pra mim. A Liza tá latindo muito alto. A Liza é muito nova? Não, tá quase que eu parecia assim. A Liza tá ficando... A Isaac, quê? A Liza tá ficando muito nova. A Liza tava dando 29? Gente, o que tá acontecendo? Eu cuspi. Meu papai latindo muito alto. O chapéu do Jean. O que que ela disse? Você que tem que dizer. Você entendeu o quê? A Liza tá latindo muito alto. Seu casaco... O quê? Isso tá muito alto? A Liza tá latindo muito alto. A Liza o quê? É a Liza, não é possível. É a Liza? A quem tá ali no telhado. Máquina com o preto, o quê? A quem tá lá no telhado. A capa do Superman e eu não tô entendendo. Gente, eu não tô entendendo. Tá vendo umas coisas muito doidas. A quem tá lá no telhado. A câmera PV, o quê? Gente... A quem tá lá no telhado. A casa? A quem tá lá no telhado. A casa da Akemi? Akemi tá lá no telhado. Akemi tá lá no telhado. Tá lá no animal. Não. Não é inglês. Quê? A quem tá lá no telhado. Akemi tá com o quê? A quem tá lá no telhado. A quem tá namorando? Não sei, né? A quem tá lá no telhado. É um trava-língua mesmo. A quem tá lá no telhado. A... 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 É Akemi. É Akemi. Tá. Ok. A Akemi. Tá lá no telhado. Tá no telhado. Aê! Seborou, hein, amiga? Eu entendi Akemi e algumas coisas. Liza. É, Liza. Eu tava entendendo Liza. Você falou Liza no começo? Não. Foi só Akemi. Akemi like a rain imão. Já sabe o que você vai falar? Não. Vou curtir o som aqui, ó. Nem tá bacana ainda, então, toque. Nossa, tá muito alto. Eu acho que eu vou ficar mais surda do que eu já sou. Gente, acho que eu já sei o que eu vou falar, gente. Eu já sei já. Seu dente parece da Mônica. Oi, pera, fala de novo. Eu não entendi nada. O seu dente parece da Mônica. Melancia do quê? Melancia. O seu dente parece da Mônica. Seu aparelho. O seu dente parece da Mônica. O seu pente parece da Mônica? O seu dente parece da Mônica. O seu pente. O seu dente parece da Mônica. Pente. Tem pente. O seu dente parece da Mônica. O saudade de palhaço da Mônica. Ah, amiga! Ah, eu gostei. Palhaço de trigo. Achei um pouco meio... Tá, espera. Tá escutando? Tá enxergando? Ok, ela não faz três pratos de trigo pra três trigo e trigo. É um trava-línguas, né? Não, não. Três pratos de trigo pra três trigo e trigo. Ela é muito chata! Eu acertei? Gente, eu só queria dizer... Eu só queria dizer que eu mereço um prêmio, porque, olha só... Mas é porque tá muito na casa, só... É claro que eu não trava-línguas. Eu sou... Três trigo e 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 trigo. Vai vir com você. Close your eyes. Precisação. Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Quê? Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Só entendi isso. Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Esse telefônica... Quê? Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Esse fone é bem maior? Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Seu fone é maior que a sua cabeça? Quê? Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Maior? Esse fone é maior que a sua orelha. É. Não. Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Esse fone é grande, mas a sua cabeça é maior. Ah, é esse? Ah, palhacinha. Ridícula. Palhacinha. Nossa, esse carro é difícil, parecia que ela tava falando, eu só entendi o meu telefone, não sei o que, não sei o que maior Jesus, isso sim, eu não travo a língua, vai Eu não aguento mais você toda semana na minha casa O que que ela disse? Cala aí, vai de novo Eu não aguento mais você toda semana na minha casa Os coros da vida é o cimento, o cimento Eu não aguento mais você toda semana na minha casa O meu pai, o que? Fez o que? Eu não aguento mais você toda semana na minha casa O que tem em sua casa? Alguma coisa em sua casa Eu não aguento mais você toda semana na minha casa Palhaça? Tem que falar rápido pra ela não entender Pasta de dente, pera Vou chamar você pra pasta de dente Gente, eu não tô entendendo Vou chamar você pra ser minha amiga? Ai, gente, não dá Você joga Animal Cross? Ai, não dá, desisto, não dá, não dá Amiga, não, amiga, não dá De verdade, eu tô me entendendo Animal Cross, o que que tá acontecendo? A Elisa comeu meu cross Ah, a Elisa comeu meu cross, tá vendo? Chegou perto Animal Cross, entendi Vou botar essa música do começo Porque esse aqui é muito bom A gente dá um pisão A minha série favorita é Hey, God, let's fight A princ... A princesa A minha série favorita é Hey, God, let's fight A príncipe não sei o que Guarda-roupa, armário A minha série favorita é Hey, God, let's fight A princesa diz que gosta de você Quê? A minha série favorita é Hey, God, let's fight A princesa diz que gosta do Guarda A minha série favorita é Hey, God, let's fight Amiga, você diz que gosta demais Eu não entendi o que ele falou Quê? Gente, eu não tô entendendo nada Você tá falando A minha série favorita é Hey, God, let's fight A principal... Eu só tô entendendo a palavra com P Mas eu não sei o que que é A minha série favorita é Hey, God, let's fight A princesa... Não tem princesa? A minha série favorita é Hey, God, let's fight A Pringles Pringles... Eu não tô entendendo A minha série favorita é Hey, God, let's fight Eu gosto de comer A minha série favorita é Hey, God, let's fight A minha favorita... A minha série favorita é Hey, God, let's fight A minha série favorita é o quê? Hey, God, let's fight God, click O que que é God, click? Hey, God, let's fight Cobra, cai Cobra, cai A minha série favorita é Hey, God, let's fight Ghost... Hã? É ghost? Hey, God, let's fight Hey, God, let's fight Hey, God, let's fight Fala de novo Hey, God, let's fight God, let's fight God, let's fight God, let's fight Stranger's Figs é inglês, né? Não vale. Vale sim, não tem esse negócio. Ninguém falou que não vale. Não, não. Ele tem toda a razão. A minha série favorita é rei, goste, let's fight. Goste o quê? Minha série favorita é goste, let's fight. Conta, faltou uma palavra, conta. É isso? Ai, vai, conta, já tá me irritando ela falando aqui. Gente, tá bom, amiga, acertou. Acertei? Acertou, amiga, quase. Como? Era, a minha série favorita é rei, goste, let's fight. Ah, eu coloquei os negócios em inglês, eu não entendo nem português, porque tirar inglês. Mas hoje a gente vai contar o seu ponto, porque tava me irritando, só mais. Nossa, quem ganhou? Você. Eu, tô com um ponto a mais. É que ela vai ter que pagar? É eu que vou ter que pagar? Eu achei que quem ganhava ia ganhar alguma coisa? Não, é você que tem que pagar. Conta, enquanto você fica aqui assim, ó. Tá preparada pra comer isso, Beatriz? Não. Que delicinha, hein? Nossa, gente, vocês comeriam isso aqui? Você comeria esse biscoito? Faz a voz, eu consigo. Você comeria esse biscoito? Muito eu. Gente, você não tem nem a brita, nervosa. Nervosa. Eu que vou colocar a quantidade de pimenta, porque eu ganhei, eu posso escolher, não é? Ó, colocar só numa... Colocar só na pontinha, ó. Colocar só na pontinha, ó. Nossa, tá bom! Tá bom! Gente... Que mistura mais gostosa! Pega um copo d'água. Gente, tô sentindo a ardência daqui, tô olhando, tá dando ardendo meus olhos. Isso aqui é ketchup. Ah, é super igual ketchup. É super igual ketchup. E é uma boa mistura também, né? Delícia! Um docinho com ketchup. Menina forte. Então, já posso finalizar o vídeo com você assim, amiga? Vai! Gente, tá falando beada que eu vou... Pode? Pode, amiga, vai lá. A bichinha tá de... Enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Lá vem ela, gente. Ela está de volta. Espero que eu tenha o meu resto do cookie. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal, ativar o sininho da sua notificação, espero que vocês não perderem nenhum vídeo. Me siga aqui no meu Instagram, no meu TikTok, que fica aparecendo aqui embaixo. Super beijo! Tchau, até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau!